A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você ainda não viu nada? Não viu nada, meu amor! Obrigado. Desgraçado! Não! Não! Aliás, pensei que eu quero que vocês dois se lasquem! E de preferência, um! Foda-se! Não imaginam um prazer que é estar de volta. Eu gosto de vocês dois. Mas eu gosto mais de mim. Você sabe que eu tenho medo de mim? Você sabe que eu tenho medo de você? Jura! Experimenta! Nunca pensei, amor! Pra que eu vou querer um negócio com você todo? Vem! Faz alguma coisa! Você acha que eu tenho medo de você? Eu posso, não. Eu vou. É josa! Sala a boca! Eu não sou boleta! Boleta! O que você está fazendo? Não! 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 Polícia! Vai te ajudar! Tchau, tchau.